E aí pessoal do Fio de Vio TV, estamos aqui junto com o Juliano Silva, que é nosso DM, Desenvolvimento de Mercado da Baia, e ele vai falar um pouquinho para nós sobre o que é ambiente de produção. Na verdade, o que é o ambiente de produção? Cada talhão tem um distinto ambiente de produção. E através do Fio de Vio, a gente consegue mostrar quais são os ambientes de produção que o talhão mostra para a gente dentro de cada fazenda, e a partir disso a gente consegue ter um posicionamento mais assertivo de híbridos de milho e variedade de sódio. Então, produtor, se liga, a nova era da agricultura já começou. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no stand da Itacta, aqui na Farm Show, com nosso colega Franciele e nosso colega Catiússia. A Itacta 2 X-Tenca. Aqui estamos com o Junior Gomes, nosso gerente comercial, e ele vai falar um pouquinho para nós o que é a OSA e como está a parceria com o nosso cliente Fio de Vio. Nós temos ótimas recomendações, a nossa plataforma funciona perfeitamente com a integração com o sistema, né? Então nós recomendamos, assinamos embaixo, até porque nós prezamos muito por qualidade. Então, se nós vamos fazer alguma parceria, nós sempre procuramos pessoas também que tenham a mesma visão que nós, né? Boa tarde pessoal, aqui é o time da Egro, fazendo presentes na Farm Show 2019, parceiros aqui da Fio de Vio também. Estamos trabalhando juntos para trazer informações automatizadas do campo para o escritor dentro da fazenda. É um trabalho que já tem mais de um ano, trabalhamos continuamente, a nossa ideia é poder vincular tudo aquilo que acontece em campo, lá no meio dos talhões, das glebas, para dentro de uma plataforma de gestão, de operação, e facilitar a vida do produtor. Estamos aqui com o Olímpio, a Dani e a Ana. Os quais vão falar um pouquinho o que é a Farmbox para nós. O Farmbox hoje é uma plataforma, né? É bem abrangente que a gente trabalha, não só com monitoramento de pragas, né? Mas também com a gestão de estoque, né? A gente faz todo o controle de estoque, também a gestão das pulverizações, que é muito importante, né? para o produtor. Então, a gente faz todas essas questões e agora já há algum tempo estamos muito felizes com a integração que está rodando muito bem, junto com a Fio de Vio. E fica já o convite para a Farm Show 2020, do dia 24 a 28 de março de 2020.